Fala pessoal, aqui é Bruno Moraes do canal Design Empreendedor e na aula de hoje eu vou te mostrar como você baixar Reels do Instagram e além de baixar o vídeo Reels, eu vou te ensinar também a como baixar a capa do vídeo que é um pouquinho mais complicadinho, mas eu vou te mostrar o passo a passo aqui agora mas em que momento você vai querer baixar o Reels no Instagram? olhando aqui um panorama geral relacionado aqui a página a gente faz isso em três momentos diferentes o primeiro desses momentos é quando a gente quer repostar um vídeo ou seja, eu fiz um vídeo Reels há muito tempo e agora eu quero repostar ele novamente simplesmente reutilizando esse vídeo e eu não tenho mais ele no computador então eu simplesmente vou baixar esse vídeo Reels, vou baixar a capa e vou repostar no Instagram a segunda maneira é que eu quero colocar em outras redes sociais a mesma coisa, eu não tenho mais esse vídeo então eu posso baixar no Instagram, baixar a capa e postar em outras redes e a terceira maneira é quando eu quero utilizar para fazer um vídeo meme ou algo do tipo que nem esse vídeo que está aparecendo aqui do lado onde eu pego um vídeo de algum outro criador de conteúdo ou algum meme que rolou na rede social eu baixo esse vídeo e recrio um novo vídeo trazendo para mim a realidade utilizando no meu Instagram então dessa forma eu também preciso baixar o Reels dessa outra página ou outra pessoa essa terceira forma é legal para você fazer meme, fazer react, fazer qualquer outra coisa com vídeo de outras pessoas então vamos lá agora como é que eu faço para baixar esse Reels e baixar a capa? vem aqui para o meu computador que eu vou te mostrar passo a passo inclusive antes de começar eu te faço aqui um convite se inscreve aqui no canal, se você gostar desse vídeo deixa aquele like e também segue lá no Instagram designempreendedor.rj que você vai aprender muito sobre design gráfico, Photoshop, artes digitais e muito mais agora vamos para o meu computador que eu vou te mostrar passo a passo vem comigo estou aqui com o meu Instagram aberto e você pode ver que tem vários vídeos Reels aqui eu entrei logo na aba Reels para facilitar então imagina que eu quero baixar esse vídeo aqui onde eu mostro as 3 melhores inteligências artificiais para você utilizar para melhorar a qualidade de fotos inclusive se você quer assistir esse vídeo ele também está disponível aqui no YouTube onde eu mostro essas 3 melhores inteligências artificiais te ensinando a melhorar a qualidade de fotos passo a passo ele está fresquinho, acabei de fazer em 2024 e esse vídeo está incrível e tenho certeza que vai ajudar muito nos seus projetos porque com essas técnicas você pode pegar uma imagem em baixa resolução e transformá-la em uma imagem em alta resolução com muita facilidade e agora eu quero baixar esse vídeo você vai ver que quando eu clico aqui já aparece uma setinha aqui em cima de baixar mas essa seta não é nativa do Instagram essa seta aqui é uma extensão que eu coloquei no meu navegador então essa é a primeira dica que eu dou eu vou te dar duas para baixar essa primeira é a extensão do Save From que é essa extensão aqui você vai entrar nesse site aqui para facilitar, você vai chegar aqui no Google vai colocar extensão Save From quando você clicar em extensão Save From vai ter algumas opções aqui e tanto faz qual você vai clicar você pode clicar nesse primeiro aqui que é a extensão do Google e basta você clicar aqui usar no Google e ele pergunta se você quer adicionar a extensão e você adiciona a extensão no Google eu não vou adicionar porque a minha extensão já está adicionada então eu vou apertar aqui em Cancelar quando você adicionar essa extensão vai aparecer assim para você logo quando você está vendo o vídeo vai aparecer essa setinha aqui em cima e olha que tranquilo você vai clicar nessa setinha e ele já vai salvar o vídeo aqui para você vou até tirar meu rostinho aqui para você ver melhor você vai clicar aqui em Salvar Como e salvar onde você achar melhor vou escrever aqui Teste e clicar em Salvar e automaticamente ele já baixou aqui meu vídeo eu vou lá na pastinha e você vai ver que eu tenho aqui meu vídeo se eu clicar você vai ver que está 1080 por 1920 e eu já baixei meu vídeo tranquilamente aqui no Instagram essa é a primeira opção através da extensão Save From além da extensão Save From o Save From também tem um site basta você escrever aqui Save From e vai aparecer esse primeiro link aqui você vai clicar nele e dessa forma é muito parecido você simplesmente vai vir aqui novamente no Instagram copiar o link aqui do seu vídeo e colar aqui o link na extensão vai clicar aqui em Baixar e vai aparecer o seu vídeo aqui embaixo você vai clicar Baixar em MP4 às vezes o antivírus ele pode dar uma brigada ali com esse site mas você pode fechar que não tem problema algum e clicar aqui novamente em Salvar que ele vai baixar exatamente aqui vou botar novamente Teste 2 clicar em Salvar e quando você for ver lá na pasta a mesma coisa está com o mesmo peso o mesmo tamanho tudo bonitinho então as duas formas funcionam você pode buscar pelo Save From ou você pode botar a extensão que você baixa diretamente você viu que pelo computador a extensão funciona melhor né mais rápido outro site que eu gosto bastante com uma segunda dica é você vir no Google aqui ó você vai procurar por Snap Insta que é outro site bem legal como uma segunda opção você vai clicar em Download Vídeo Instagram mesma coisa né você vai colar aqui o seu link clicar em Download e automaticamente ele vai procurar pelo vídeo que você está procurando vai aparecer umas propagandas aqui né mas é só clicar em Close ele já mostrou aqui meu vídeo eu vou clicar em Download Vídeo fechar novamente qualquer anúncio que aparecer aqui clicar em Salvar e vou botar aqui Teste 3 e colocar em Salvar vou lá na pastinha e você vê ó que novamente todos com a mesma configuração está salvo bonitinho mas agora né você pode ver que ele salvou os 3 vídeos aqui mas não salvou a capa do vídeo e eu também quero a capa do vídeo para repostar no Instagram senão vou ter que criar uma nova capa então agora eu vou te mostrar como você também vai salvar essa capa do vídeo até o momento eu te mostrei o Save From onde você pode baixar a capa na internet a extensão do Save From que você pode colocar no Google e baixar diretamente clicando em um botão e o Snap e Insta que você também pode utilizar para baixar a capa não é bem um programa e eu vou te mostrar agora como funciona agora para você baixar a capa como é que a gente vai fazer aqui você vai escolher qualquer outro vídeo que você quer baixar a capa do Reels por exemplo né vou pegar esse vídeo aqui que é aquele estilo GIF que você está vendo você não vai abrir o vídeo tá eu vou clicar do lado de fora do vídeo e vou clicar na miniatura do vídeo com o botão direito botão direito e vou clicar na opção inspecionar se você tiver em outro navegador pode estar inspecionar elemento pode estar um pouquinho diferente a forma de explicar mas olha como é que funciona isso aqui você vai clicar inspecionar e ele vai aparecer o código do site do Instagram logo quando você inspecionar repara que tem uma linha marcada de cinza claro essa linha é a linha da onde você inspecionou tá você vai mexendo em cima embaixo dela e você vai reparar que esse código grandão aqui é o código que deixa verde ali a partezinha da miniatura tá você vai só clicar com o botão esquerdo em cima e repara que aqui em estilos aqui embaixo vai ter essa URL aqui ó você vai simplesmente passar o mouse em cima dela ele vai botar ali origem atual você vai com o mouse em cima de origem atual e vai clicar nesse link e automaticamente ele vai abrir a capa do seu vídeo numa outra aba do navegador e agora botão direito salvar a imagem como e vou botar aqui capa teste e vou clicar aqui em salvar ele já salvou minha capa aqui vou aqui na pastinha e você vê que eu tenho minha capa agora dentro do meu computador por 1980 por 1920 às vezes pode cair um pouquinho em resolução mas aí a culpa é do Instagram tá não é a culpa da forma de baixar beleza mas você pode melhorar a qualidade da capa também inclusive utilizando esse vídeo que eu mostrei pra você de como melhorar a qualidade de fotos com inteligência artificial isso facilita muito a vida então não esquece depois desse vídeo aqui assistir esse e basicamente assim você consegue baixar qualquer vídeo do Rio de Instagram e também a capa dele e agora cara se você gostou eu só te peço um favor deixa aquele like se inscreva aqui no canal e comenta aqui se essa dica foi útil pra você e se vai te ajudar no dia a dia e pra que que você vai usar essa dica aí no seu âmbito profissional ou até pra estudo ah e te faço também um convite aqui no canal Design Empreendedor então a gente tem um treinamento de Design Gráfico e Photoshop do zero avançado mesmo que você seja um completo iniciante então se você quer entrar nesse mercado de arte digital Design Gráfico trabalhar com redes sociais entender como funciona o Design Gráfico na prática eu te faço o convite a conhecer o curso Design Empreendedor que lá a gente ensina tudo sobre Design Gráfico desde a teoria e te mostra como chegar a resultados incríveis que nem essas artes que estão aparecendo aqui do lado então eu espero que você tenha gostado dessa aula vou deixar mais dois vídeos aqui no final e até a próxima aula tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.